falar com você e com os ouvintes aí da da noventa e oito vírgula três nessa tarde de quarta-feira. Pois é, vamos começar então, ah, falando a respeito do do retorno da cidade do município de Patos de Minas pra Amapá. O senhor acha que foi uma ação assertiva, visto aí que também foi encaminhado pra Câmara e foi aprovado o repasse de duzentos mil em plena pandemia. Ah, essa semana o ex-prefeito de Patos de Minas, José Ostaque, nos contou que a saída, ah, ele fez, aquele afastamento de Patos de Minas da 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 Amapá se deu e aconteceu após diversas cobranças que foram feitas, ah, junto à associação ao município de Patos de Minas e também pela inviabilidade que se caracterizava aquele momento o ingresso da cidade na associação, a permanência. O senhor acha que esse retorno do município e esse repasse de duzentos mil foi algo assertivo do prefeito? Qual é a opinião do senhor? Olha, Matheus, eu acho que aí são são dois assuntos. Primeiro, o retorno de Patos a Amapá. Eu já tive a ocasião de me manifestar em outras ocasiões e dizia que sou plenamente favorável que Patos de Minas é integre a Amapá. A nossa cidade é uma cidade polo que tem a obrigação de liderar a região e um instrumento para que essa liderança possa ser efetiva é a Amapá. Mas eu dizia também que não adianta integrar a Amapá se a Amapá não tiver uma contrapartida. Qual seria a contrapartida? Dotar a Amapá, por exemplo, de uma estrutura para que ela possa viabilizar grandes projetos, não apenas para Patos, mas para toda a região. Se lá nós tivéssemos engenheiros, arquitetos, dentre outros profissionais, eu acredito que poderia ser muito útil e muito viável que a Amapá pudesse prestar serviços aos municípios, fazendo projetos, enfim, prestando um bom serviço para Patos de Minas e região. Contudo, eu devo concordar com o ex-prefeito José Ostaque em relação ao momento. Nós vivemos, Matheus, um momento de exceção. A pandemia, ela tem consumido não apenas a energia, mas também os recursos financeiros de todos os municípios do Brasil. E nesse instante, os prefeitos, eles devem ter um foco permanente na pandemia, de dar resposta, a resposta que a população precisa e merece relativamente a esse tormento que é o Covid-19. Portanto, sou favorável que Patos de Minas retorne para a Amapá, desde que a Amapá possa ter uma contraprestação em serviços. E para isso, precisaria dotar a Amapá de um departamento de projetos. Contudo, eu acredito que o momento não é oportuno. Agora, não era o momento adequado para que Patos de Minas despendesse mais de 200 mil reais, colocando esse recurso tão importante nos cofres da Amapá, enquanto autoridades do município reclamam que está faltando dinheiro para fazer investimento, sobretudo na área de saúde. O momento não é oportuno, mas eu penso que mais adiante seria sim estratégico que Patos de Minas pudesse estar novamente fazendo parte do quadro da Amapá. Um outro assunto ainda falando de Covid-19, o prefeito ele enxugou a estrutura da Covid-19 logo no início do governo, alegando aí um corte de gastos com relação à pandemia, aos custos que a pandemia estava naquele momento tendo para a Prefeitura de Patos de Minas. E aí, após isso, a estrutura de atendimento foi toda concentrada lá no hospital de campanha, lá no Centro Clínico Universitário do Nipan. E aí, aconteceu uma polêmica de que junto com esse atendimento, não no mesmo espaço, mas no mesmo prédio, na mesma estrutura do imóvel, estava acontecendo atendimento dos pacientes acometidos com a Covid-19 ou suspeita com a Covid-19 e os atendimentos da clínica de especialidades. A clínica de especialidades que havia sido transferida lá para uma estrutura no bairro Nova Floresta, depois posteriormente voltou lá para o Centro Clínico Universitário, depois foi transferida para Totó Veloso. Hoje, esse atendimento da clínica, a última informação que eu tive, está sendo feito lá na Totó Veloso, na antiga estrutura da UPA da Marabá, o mini hospital que transformou em Totó Veloso, depois a Totó Veloso se transferiu lá para ao lado da UPA do Peluso, na antiga estrutura do mini hospital. Essa decisão, a gente está falando aí dos 100 dias, um resumo de 100 dias, essa decisão de enxugar a estrutura, ela deu essa percepção à população de que a pandemia estava vencida na cidade ou não? O que o senhor acha? Matheus, assim, com todo respeito à administração municipal, mas eu acho que ali faltou, talvez, alguma experiência. Você veja que, primeiro, alguns profissionais de saúde foram desligados, os contratos tiveram o seu termo e não foram renovados. Logo depois, dias depois, foi aberto no edital querendo contratar profissionais. Então, faltou ali previsibilidade e alguma experiência. Mas devo dizer a você que isso é, diria, é normal no início de uma administração. Eu acho que a população deve, assim, ter paciência nesses primeiros dias, porque esse tipo de atropelo acaba acontecendo. O ideal é que não acontecesse, né? Mas aconteceu e eu acho que isso aí tem de ser colocado no passado. De toda sorte, não me parece que foi adequado fazer essa, esse remanejamento, né? A fórmula antiga me parece que era mais adequada e eficiente. A gente percebeu também, ao longo desses 100 dias de governo, a intervenção judicial no hospital São Lucas. E aí, posteriormente, a prefeitura, ela avançou com essa intervenção judicial no hospital e depois ela teve uma decisão de afastamento. Ela não assumiu, ela recuou com isso. Também foi uma decisão de teste? O senhor acha que foi uma decisão mais ou menos de teste? A intenção da prefeitura era de assumir o hospital São Lucas, mas viu que a realidade era outra? Não, Matheus, aí eu sou obrigado a fazer uma crítica mais aguda. Ali, de fato, foi um erro enorme, diria até um absurdo e uma falta de experiência colossal. Veja você, pedir a intervenção judicial em um hospital sem conhecer a estrutura já é um erro. O normal, o esperado é que, através do diálogo, se mantivesse contato com o dono, com os donos do hospital, fizesse ali uma breve pesquisa, uma breve sondagem, para verificar se aquela estrutura poderia atender as pretensões do município e somente depois, caso não prosperasse o entendimento, caso o diálogo não fosse possível, caso não fosse ali viável um acordo, somente depois buscar a via judicial. Da maneira como foi feita, além de muitos outros atropelos, deixou o Poder Judiciário numa situação de extremo desconforto, na medida em que o Poder Judiciário acolheu o pedido do município, decretou a intervenção, o município não chegou nem a nomear o interventor, fez ali o levantamento e depois de alguns dias disse, olha, a estrutura ali não é adequada, não atende a nossa pretensão. Ora, o Poder Judiciário não pode ser utilizado dessa forma, eu imagino que o juiz que deferiu eliminar, ficou muito contrariado, na medida em que ele acolheu a pretensão do município e isso não foi adiante, depois o prefeito deu aí uma entrevista dizendo que a estrutura realmente não tinha a menor condição de atender a população. Fica aí, Matheus, uma pergunta, se não tem a menor condição de atender, como que ela está permitindo o funcionamento do hospital, sobretudo de um hospital que é 100% dedicado ao SUS? Se não é possível atender, não é possível atender ninguém. Isso deixou a prefeitura fragilizada e deixou o poder judiciário fragilizado. Eu até não entendo como que o Ministério Público ainda não tomou uma providência diante de uma declaração tão incisiva e radical como foi da administração municipal no momento em que informou que estava desistindo da intervenção porque o hospital não tinha a mínima condição de receber os pacientes. Se não tem condição, alguma coisa tem que ser feita. Então o Ministério Público deveria até ter atenção com esse assunto. Foi um atropeiro, foi uma inexperiência enorme, foi constrangedor para o Poder Judiciário, acredito constrangedor também para a administração municipal e deixa naturalmente que o dono do hospital muito contrariado, acredito até que perplexo e tem nas mãos aí talvez até a possibilidade de acionar a prefeitura. Nesse ponto aí eu acredito que de fato foi algo bem mais grave do que aconteceu lá no hospital de campanha. Um outro assunto ainda nesse tema da Covid foi a manifestação que os comerciantes fizeram na porta da prefeitura, assim como ano passado com José Ostaco fizeram esse ano para a reabertura do comércio. Dessa vez o prefeito ele saiu do gabinete foi tentar conversar com esses comerciantes, só que ele de certa forma se exaltou, algumas pessoas apoiaram essa exaltação, outras criticaram e em entrevista aqui para mim na semana passada ele disse que preferiu fazer isso mesmo, descer lá do gabinete e ouvir os comerciantes, mas ele não é de... começaram a... algumas pessoas que estavam lá naquele momento começaram a insultá-lo. Então aí eu citei o exemplo de patrocínio e de Paracatu. Patrocínio, o prefeito Teiromar também teve uma manifestação lá em frente à prefeitura, ele convocou alguns representantes e conversou dentro do gabinete, conseguiu de forma pacífica resolver tudo. Em Paracatu, o prefeito Igor Santos, ele saiu também do gabinete, foi conversar com os comerciantes, mas ali já havia uma estrutura para que ele pudesse fazer isso, tinha ali um carro de som, microfone à disposição dele, é... aqui em Paracatu já foi uma situação muito improvisada, talvez nesse caso de que o prefeito não conseguiu falar mais alto que os comerciantes que ali estavam, ele escutou alguns xingamentos e se exaltou. É mais ou menos nessa linha de sentido que a interpretação é feita, porque foi o que o prefeito disse e aí após citar essas duas situações que a gente acompanhou também. Mas, na sua opinião, ele critica Teiromar por... o Teiromar a gente sabe que já está na política há um determinado tempo, já foi deputado, agora prefeito de patrocínio, convocou esses representantes para conversar, para ter um diálogo lá no gabinete do prefeito. Aqui em Paracatu foi feito diferente, foi uma exaltação. E aí? Ele é crítico dos coronéis, ele criticou muito durante a campanha, enfim, continua dizendo isso. Naquela época, o Zé Ostaque disse um termo que eu achei muito interessante, naquela época ele era estilingue e hoje é vidraço, o discurso dele mudou quase que radicalmente, totalmente um outro discurso. Enfim, pergunta que eu faço para o senhor, essa exaltação do prefeito de Patos de Minas, coloca em cheque a forma como ele pode lidar com futuras pressões aqui na cidade? Mateus, eu até não gostaria de tecer comentários, diria, pessoal em relação ao prefeito. O que eu posso dizer a você é o seguinte, o prefeito é a maior autoridade do município e ele tem de se resguardar. Quando ele fala, não é a pessoa que está falando, ele fala em nome do município, essa autoridade ela deve ser preservada. O prefeito Deiromar que você citou, é um homem muito experiente, três vezes deputado estadual, segundo mandato de prefeito e ele soube talvez conduzir com mais ponderação aquela situação de estresse. O prefeito de Paracatu é muito jovem, muito jovem, praticamente aí, não estou aqui criticando, mas é um jovem, um menino. Contudo, é muito inteligente, é uma pessoa muito bem dotada e também soube conduzir com serenidade a situação. Eu acho que o que importa dizer é o seguinte, o comércio estava fechado, isso causou um enorme prejuízo, não apenas para os comerciantes, mas para a economia de uma maneira geral. Eu penso que isso aí poderia ter sido conduzido de uma forma diferente, inclusive cheguei a sugerir que colocasse o horário de funcionamento do comércio desencontrado para não concentrar no transporte público, urbano, enfim, para que não houvesse concentração, permitisse que o comércio ficasse aberto, porém em horários não coincidentes. Sugeri que fosse colocado aí um reforço nas linhas de ônibus, sobretudo nos horários de pico para que não houvesse aquela grande aglomeração, fiz ali algumas sugestões que eu imagino que poderiam contribuir. Não acho que a decisão de fechar o comércio tenha sido acertada, acho que foi uma decisão muito radical e com pouco efeito prático. Existem aí estudos, eu não vou aqui reproduzi-los, mas que o lockdown ele não traz esse efeito tão benéfico como muitos imaginam, que o efeito colateral do lockdown é ainda pior do que essa continuidade da atividade econômica. Então, o meu pensamento é isso. Lamento que o comércio tenha sido fechado, penso que poderia ter adotado soluções alternativas e quanto a reação do prefeito lá naquele momento, é uma reação muito particular e eu acho que não me cabe aqui ficar tecendo considerações específicas relativamente àquele fato. O senhor citou aí a respeito do transporte coletivo. O transporte coletivo, a gente tem notado que não tem a possibilidade de ter o distanciamento necessário dentro dos ônibus e existem horários, principalmente os horários de pico, que a quantidade de pessoas em cada veículo, ela é muito superior àquela que é possível, que tem o distanciamento necessário. Muita gente andando dentro do transporte coletivo, andando dentro desses veículos. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, ano passado a gente teve aí um decreto que obrigou a empresa a transportar os passageiros somente sentados, mas aí se o ônibus ele estivesse trafegando e passasse por um ponto e já estivesse com todos os bancos lotados, não podia pegar aquele passageiro e aí deixava aquele passageiro para trás. Acontecia que as pessoas começaram a criticar o prefeito por essa decisão, ele voltou atrás. Aí eu perguntei ao prefeito Falcão, semana passada, por que que isso não era feito? Ele me disse que o proprietário da empresa alegou dificuldades financeiras, mas nesse caso a prefeitura não deveria entrar com apoio financeiro porque também é uma ação de combate à pandemia da covid-19, a quantidade de ônibus em circulação ser maior do que o que foi feito. A quantidade de horários foram reduzidos, consequentemente a quantidade de veículos também. E nesse caso, o senhor que tem uma experiência muito grande na área do direito, enfim, na área pública, o que que deveria de fato ser feito nesse caso do transporte coletivo aqui na cidade? Olha, Matheus, eu vou dizer a você o seguinte, uma solução para o transporte público, ela teria um efeito muito mais benéfico do que fechar o comércio em termos de pandemia. Se tivesse adotado a solução que eu sugeri, não teria fechado o comércio e teria dado ao consumidor do transporte público urbano conforto e segurança. Veja só, nós sabemos que o município de Patos despende um valor muito expressivo com o passe escolar. Nesse período em que nós não temos atividade escolar, as escolas, tanto as escolas públicas como as escolas privadas estão fechadas, naturalmente que o município não está repassando para Pássaro Branco o valor relativo ao passe escolar. O que que era a minha sugestão? Esse valor do passe escolar, ele está previsto do orçamento, não está sendo repassado porque as escolas estão fechadas, mas ele é previsto no orçamento. Se chamasse a direção da empresa, a direção da Pássaro Branco, colocasse a direção na mesa e falasse, olha, vamos fazer aqui um bem bolado, o município vai te dar aí um suporte financeiro, esse valor é do passe escolar, ele vai ser remanejado, naturalmente que teria de ter autorização no legislativo municipal, mas ele vai ser remanejado, nós vamos repassar para a empresa uma parte desse valor e em contrapartida a empresa irá aumentar o número de ônibus, sobretudo nos horários de pico, porque você não pode exigir também da empresa um sacrifício que vai além da possibilidade dela, ela não pode andar com ônibus vazio porque isso dá prejuízo, você ter prejuízo um dia, uma semana, um mês é uma coisa, agora você ter prejuízo um ano todo, a empresa quebra, então você não pode exigir isso da empresa. A solução inteligente, adequada, a solução que eu imagino que um gestor mais experimentado tomaria seria essa, mantém o comércio aberto, estabelece horários desencontrados para que o comércio possa funcionar e dobra ou triplica o número de ônibus para atender a população que precisa do transporte público urbano, fazendo um aporte endereçado à empresa, ou seja, a Pássaro Branco, e esse aporte seria viabilizado através da verba do passe escolar, que não está sendo paga, mas é prevista no orçamento. O município, então, poderia fazer o aporte e seria importante para a empresa, eu tenho convicção absoluta que a empresa iria aceitar a proposta na hora, né, e ela com esse aporte teria, então, condição de suportar o ônibus de ter maior número de ônibus transitando no horário de pico sem que tivesse aí de suportar o prejuízo. Essa, imagino que muito modestamente, é a solução que melhor atenderia aos interesses da população e, sobretudo, deixaria o nosso povo mais confortável e seguro relativamente à Covid-19. A respeito da terceirização do hospital regional, o hospital regional, a Rádio, ele é referência e atendimento na área da saúde em toda a nossa região e o prefeito, à época, ele disse que não cabia a ele, não cabia a prefeitura se posicionar a respeito, porque quem administra o hospital regional era o Estado, então caberia ao Estado uma resposta, um posicionamento mais efetivo. Posteriormente a isso, houve ali um posicionamento da prefeitura e um posicionamento mais oficial, da Amapá, dos prefeitos da Amapá, que se reuniram e disseram ser favoráveis a essa terceirização do hospital regional. A gente, hoje, a justiça determinou que isso não aconteça, então está parada essa decisão e a prefeitura, o senhor concorda que a prefeitura de Patos de Minas, ela deveria ter tomado essa posição de de não se declarar oficialmente contrário ou a favor dessa terceirização? Afinal de contas, a prefeitura contribui e contribuiu e muito para a manutenção do hospital regional. Não, Matheus, aí nós temos um fato muito mais grave do que esse que você está narrando. Todos nós sabemos que o senhor prefeito, ele tem uma ligação próxima de amizade e de intimidade com o governador do estado. Ele utilizou essa relação de proximidade e de intimidade por ocasião da campanha eleitoral. O governador do estado teve duas vezes em Patos de Minas fazendo campanha para o atual prefeito. E em uma das visitas que ele fez a Patos de Minas, e esse vídeo está circulando aí na cidade, para todo lado, quem quiser assistir é muito fácil, o prefeito entrevistando o governador, o governador se comprometeu que não iria privatizar ou terceirizar a administração do hospital regional. Portanto, foi um compromisso feito em campanha, gravado em vídeo, e o senhor governador e o senhor prefeito deveriam ter, diria eu, a honradade de sustentar a palavra empenhada. O prefeito, ele não pode, e digo isso com todo respeito, ele não pode, depois da entrevista que ele fez com o governador, depois de ter assumido um compromisso público, ele não pode simplesmente dizer ó, não vou me manifestar porque esse assunto diz respeito ao estado. Ele deu a palavra dele, e isso está registrado. Então, eu acho que isso daí foi muito grave. No primeiro momento, assim que saiu a notícia da terceirização, eu fiz questão de me manifestar. Aliás, Matheus, você se lembra bem que eu fiquei aí, depois da campanha, depois de 15 de novembro, eu fiquei muito tempo calado, não me manifestei, fiz questão de guardar silêncio, porque eu acho que o silêncio de quem disputou a eleição é uma forma de respeitar a decisão que o eleitor tomou. Então, eu me mantive em silêncio. No dia que saiu a notícia da terceirização, eu falei, não, agora eu tenho que me manifestar. E manifestei dizendo exatamente o que eu acabei de colocar para você aqui agora. Em relação à posição dos prefeitos, eu fiquei estarrecido. Eu conversei aí com um ou dois prefeitos, e o que eles me disseram assim, ó, Arnaldo, não tem jeito não. Do jeito que o hospital regional está, não tem como. Tem que modificar alguma coisa. O hospital regional, ele não atende como deveria atender. Eu concordo. Acho que o diagnóstico dos prefeitos está corretíssimo. Agora, não adianta você terceirizar. O que adianta é você aumentar o investimento? O hospital regional, ele atende uma população aí de aproximadamente 700 mil habitantes e tem ali pouco mais de 100 leitos. É óbvio que ele não atende como ele deveria atender. É óbvio que alguma coisa tem que ser feita. É óbvio que os prefeitos têm razão de estarem insatisfeitos com a prestação de serviço. Agora, do que que adianta você terceirizar? Vamos aqui, Matheus, fazer um exercício de raciocínio. Vamos imaginar que a OS, que eventualmente assumirá a administração do hospital regional, seja um exemplo de OS e que o gestor seja simplesmente um gênio. O que que ele vai poder fazer para atender uma população de 700 mil habitantes? Ainda que ele consiga fazer uma grande economia, essa economia é absolutamente insignificante perto da prestação de serviço que ele tem de entregar. O que adianta em relação ao hospital regional é o governo do estado assumir a sua responsabilidade, aumentar os recursos que são dedicados ao hospital regional ou fazer uma outra unidade em outra cidade que está dentro da da macro região para que essa outra unidade também possa absorver parte dos pacientes ou faz outra unidade ou aumenta o número de leitos aqui em Patos de Minas. Terceirizar, eu posso assegurar a você que não é a solução. E aí eu quero finalizar repetindo, governador do estado, senhor prefeito, assumiram um compromisso público e lá na frente, Matheus, não tenha dúvida, eles serão muito cobrados porque empenharam a sua palavra e depois não sustentaram. Falando de um outro assunto agora e o senhor é um defensor ferrenho para que a prefeitura quebre o contrato de prestação de serviço com a Copasa, recentemente a gente teve um aumento da tarifa de esgoto e essa esse aumento, ao menos não foi divulgado publicamente, a prefeitura não questionou esse aumento. O que o senhor tem a dizer a respeito? Primeiro eu quero aqui relembrar o que aconteceu por ocasião da campanha eleitoral. O atual prefeito diz que tão logo assumisse a prefeitura, iria junto com o governador, foi a expressão que ele utilizou, junto com o governador conversar com a Copasa acerca da tarifa de esgoto. Ao que eu saiba, isso ainda não aconteceu. Vamos então aos fatos. Eu irei publicar nos próximos dias um artigo técnico, essencialmente técnico, declinando as razões jurídicas pelas quais eu entendo que esse contrato deve ser rompido. E aí eu devo aqui dizer que quem elaborou essas razões ou quem primeiro vislumbrou essas razões não fui eu. Foi o então procurador-geral do município e juiz de direito aposentado, doutor João Alfredo de Campos Melo. Foi ele que num parecer brilhante e identificou os pontos e as falhas do contrato, falhas essas que autorizam o rompimento desse contrato. Na campanha eleitoral eu disse de maneira reiterada que eleito eu romperia com o contrato. E agora que não estamos mais no período eleitoral, eu quero apenas ter a tranquilidade e a honestidade intelectual de mostrar para a população de maneira quase que científica as razões que me levaram a fazer aquela afirmação. E eu quero novamente reafirmar a você, Matheus, do ponto de vista jurídico é perfeitamente possível fazer esse rompimento e seria um grande ganho para o município de Patos de Minas. Quero ainda registrar o seguinte, a tarifa de esgoto cobrada em Patos de Minas é três vezes mais cara que a tarifa cobrada em Uberlândia. É uma e uma vez e meia mais cara do que a tarifa cobrada em patrocínio e é muito mais cara que a tarifa cobrada em Lagoa Formosa. Acontece que mesmo sendo tão cara, ela ainda sofreu um aumento de oito por cento. Não há justificativa para isso. Aí, Matheus, algumas pessoas dizem nossa, Arnaldo, mas você fala demais na Copasa. Matheus, veja, 200, 250 reais para quem é da classe média, da classe alta, isso aí no mês não faz diferença. Agora, para a enorme maioria da nossa população que vive um momento de tamanha dificuldade, esse valor é muito impactante. Então, eu penso que essa questão da Copasa, ela é relevante, ela deve merecer a nossa atenção. Se rompêssemos o contrato com a Copasa e criássemos aqui o nosso DEMAI, isso iria trazer um grande ganho para o município de Patos de Minas, que poderia, por exemplo, ficar dispensado de ter despesas relativas à coleta, transporte e a manutenção do lixo, né? A coleta, o transporte e a manutenção do aterro poderiam ficar por conta do DEMAI. Isso traria certamente uma economia muito grande ao município de Patos de Minas. Agora, para fazer isso, naturalmente, que é preciso ter conhecimento jurídico e coragem, não é? Se não, não faça. Agora, essa questão da Copasa é, de longe, o assunto mais relevante e mais impactante em termos de gestão do município de Patos de Minas. Não há nenhuma economia que possa ser feita no município que sequer possa ser comparada com a economia que o rompimento do contrato poderia trazer para os cofres do município de Patos de Minas. Existe a discussão, doutor Arnaldo, que é o seguinte, diz que o rompimento, com o rompimento do contrato com a Copasa, traria aí uma multa para a prefeitura que a prefeitura teria que pagar para a Copasa, em estrutura, de saneamento, que ela já investiu na cidade. De fato, a prefeitura tem que pagar essa multa? Só para a gente poder entender. Vamos pensar, Matheus, vamos pensar? Sim. O ano passado, o vice-presidente da Copasa endereçou um ofício ao então prefeito José Ostaque Rodrigues Alves, onde ele dizia o seguinte, senhor prefeito, a Copasa assinou um contrato com o município há dez anos. Estamos há dez anos sem cumprir aquilo que nós prometemos, sem cumprir o contrato que nós assinamos. E por isso, nós aqui da Copasa estamos oferecendo à prefeitura e ao povo de Patos de Minas uma indenização, porque nós assinamos um contrato e não cumprimos com aquilo que prometemos. E estamos atrasados há dez anos. Eu pergunto a você, Matheus, quem é que tem que pagar para quem? A Copasa, ela assinou um contrato e não cumpriu. Não há que se falar em indenização e nem em multa à Copasa. Contudo, apenas para ser honesto no raciocínio, vamos imaginar o seguinte, que haja, não digo uma multa, mas que nós tenhamos de pagar a Copasa pelo investimento que ela fez, que não é nem perto do que ela fala que fez. Mas vamos imaginar apenas que, de fato, o município de Patos de Minas tenha que indenizar o investimento. Isso porque multa, como eu já demonstrei, nós não teremos de pagar jamais. O que que qualquer administrador, com alguma experiência, faria, Matheus? Simples. Vai até o banco e diga, senhor gerente, eu quero pegar emprestado aqui, cem milhões de reais, que é para poder indenizar a Copasa. Ou melhor dizendo, para poder pagar a Copasa aquilo que ela investiu. O gerente iria perguntar, senhor prefeito, mas o que que o senhor me oferece de garantia para pegar um empréstimo de cem milhões de reais? Eu ofereço os recebíveis da Copasa, né? O município irá incorporar o serviço e durante dez anos, quinze anos, nós iremos pagar ao banco essa dívida com os recebíveis. Veja, isso foi o que o Demai de Uberlândia fez. Eu não estou inventando a roda não, Matheus. Demai de Uberlândia, ele investiu trezentos e cinquenta milhões de reais para fazer a ligação entre o Capim Branco e a cidade de Uberlândia. Né? Essa ligação está pronta, foi inaugurada pelo prefeito Odelmo Leão Carneiro, uma obra maravilhosa, magnífica, de trezentos e cinquenta milhões de reais e Uberlândia tem o melhor Demai do Brasil e uma conta de água três vezes mais barata que de Patos de Minas. Imagine você se a conta de Patos, que é três vezes mais cara, se nós não teríamos capacidade financeira de pagar o empréstimo que faríamos junto à rede bancária para que pudéssemos então indenizar a Copasa. Eu fico, sabe Matheus, é assim, triste quando eu vejo tudo que Patos de Minas poderia ser e não é. Esse exemplo da Copasa, uma hora que você quiser conversar só sobre isso, eu tenho aqui dados estarecedores e que você ficaria de fato impressionado de verificar a vantagem que seria romper o contrato, baratear a conta, o importante é isso, baratear a conta para consumidor de Patos de Minas e prestar um serviço de excelência, assim como é feito pelo Demai de Uberlândia e tantas outras cidades que já municipalizaram o seu serviço de água e esgoto. Obrigado pelas explicações, integra a nossa equipe de reportagem, ele começou essa semana, o professor Brás Paulo, que está na linha conosco e quer fazer uma pergunta para o senhor. Brás, boa noite, fique à vontade, o convidado está na linha e ele te ouve bem. Maravilha! Boa noite, doutor Arnaldo, como é que o senhor está? Grande, Brás, satisfação falar com você, companheiro, tudo bem com você? Alegria é minha, eu fiquei sabendo que o senhor estava aí na rádio, falei, não, quero pelo menos primeiro cumprimentá-lo, porque estar na política hoje mais do que nunca é um ato de coragem, é um ato que tem que ser muito bem colocado, porque o que se diz por aí é que quem leva a política como algo de vocação, essa pessoa é chamada de velha política e isso é um negócio que particularmente me deixou um tanto quanto triste no processo que nós enfrentamos. Mas a pergunta em si, e caso o senhor já tenha respondido, eu pediria que a respondesse, porque novamente, porque no rádio sempre tem alguém que está chegando naquele exato momento. E a minha questão é o seguinte, como foi a experiência de colocar o nome à disposição para ser o prefeito de Patos de Minas? Qual que foi a, vamos dizer assim, o resultado, o que que houve um crescimento, houve um arrependimento, como é que doutor Arnaldo Queiroz, que praticamente não perde aí as demandas que são judiciais, na urna, teve essa realidade? Como é que o senhor recebeu tudo isso e se o senhor está preparado para o ano que vem estar de novo aí nessa batalha? Grande abraço, obrigado. Abraço, Abraço. Olha, Abraço, você me conhece, você sabe, eu até posso me arrepender do que eu não fiz, mas eu nunca me arrependo do que eu fiz. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de disputar a eleição municipal, é lógico, você também disputou a eleição e sabe que a cada eleição a gente acaba aprendendo muita coisa. Ser candidato e pedir voto é, antes de tudo, um gesto de humildade, não é fácil sair pela cidade, bater na porta e pedir voto, sobretudo no momento onde a política está tão desgastada, mas foi para mim uma alegria, foi edificante, acredito que aprendi muita coisa com a eleição, conheci melhor o nosso município, a nossa realidade, não há da minha parte, nenhum arrependimento e eu sou um militante, sabe, Abraço, um militante e, sobretudo, um amante de Patos de Minas. O que eu puder fazer dentro da minha pequenez e dentro da minha realidade, mas o que eu puder fazer para contribuir com a nossa cidade, eu sempre estarei à disposição e para poder trabalhar, fazer e realizar, é claro, dentro aqui da minha realidade, mas não há arrependimento, pelo contrário, fico feliz e acho que aquela disputa me edificou, é, fez com que eu pudesse crescer, é, como cidadão. E até aproveitando o gancho da pergunta do Brás, é, eu até iria pautar ela um pouco mais tarde, o senhor é, é um possível candidato a deputado federal ou estadual pela nossa região? Eu sou um eterno candidato a servir a nossa Patos de Minas, Matheus, é, quanto a eleição, quanto a disputa eleitoral, é, esse não é o momento de pensar sobre isso, né? Nós estamos aí num, um período de enorme sofrimento, são dezenas de mortes acumuladas aqui em Patos de Minas, há aí um, um cansaço do pessoal que é dedicado à saúde, nesse momento o foco, a prioridade, o nosso pensamento, as nossas orações, tem que estar todas dirigidas à pandemia, não é nenhum, não é o momento de fazer qualquer cogitação eleitoral, eu penso que isso daí é um assunto que só deverá surgir muito mais adiante, quando a nossa população já estiver imunizada, quando nós estivermos livres dessa terrível pandemia que tem assolado, eh, o mundo todo. Brás, mais alguma pergunta? Fique à vontade. Não, realmente era essa a pergunta e mais uma vez parabenizá-lo porque colocar o nome à disposição é um ato cidadão, mais do que qualquer questão que as pessoas digam pra gente sobre vaidade ou sobre, ou sobre poder, é, principalmente, é, nesse momento nós sabemos que é de fato um processo de entrega, principalmente quando nós somos colocados, é, numa situação a onde a verdade é o que menos conta e isso realmente não é uma novidade, mas assumiu, é, um grau muito maior porque nós estamos falando de rede social, cada pessoa hoje tem uma janela particular onde ela recebe, né, uma torrente de informações e o que menos importa é se aquilo é verdade ou não. Então, as pessoas que têm carinho, que têm afeto, que têm amor pelo nosso município, pela nossa região, elas têm sim que se comprometer, seja como empresário, seja como advogado de muito sucesso, seja como um agente político, cada um tem que fazer o melhor possível, né, e a próxima eleição é logo ali e aqueles que gostam de andar no meio da comunidade, aqueles que gostam de pedir o voto, aqueles que gostam de colocar o seu nome, a apreciação do povo, eles devem realmente se colocar para que as pessoas tenham, é, a sua opção para que eles possam verdadeiramente escolher e eu acredito que esse momento, doutor Arnaldo, aonde a política é tão demonizada, de alguma forma nós vamos sair um pouco mais fortes do outro lado, porque algumas experiências realmente estão ficando cada dia mais traumáticas. Grande abraço, muito sucesso, felicidades, que Deus o abençoe e até a próxima oportunidade aonde nos encontraremos pessoalmente, se Deus quiser. Obrigado, Matheus, obrigado, doutor Arnaldo. Obrigado, alegria falar com você. É isso, Brazo, obrigado pela participação. Continuando aqui o nosso tema dos 100 dias, doutor Arnaldo, um outro ponto foi as nomeações tão criticadas aí ao longo da campanha pelo prefeito Falcão, essas nomeações aconteceram, eu indaguei ele na semana passada, ele disse que os secretários, que são os cargos do primeiro escalão, através do processo seletivo, é que foram contratados e ele deu liberdade para que cada secretário estabelecesse ali a sua equipe e isso foi feito. Só que aí a gente, levando em consideração os candidatos derrotados a vereador nas últimas eleições, teve uma grande quantidade de nomes que hoje estão com cargos na prefeitura. A gente teve aí também candidato a vereador de partido que estava coligado junto com o partido do senhor, a disputa para a prefeitura de Pato de Minas, que hoje se tornou secretário, se tornou diretor, a gente tem aí alguns nomes que foram cruciais para que a eleição da Câmara, isso não ficou, não houve um pronunciamento oficial diante disso, mas o que se percebeu foi isso, para que uma das chapas fossem vencedoras, a outra, para que a outra chapa perdesse, uma fosse vencedora, tinha que ter um voto aí de um vereador que foi decisivo, que é o João Marra, que foi, João Marra que é do Patriota, que foi um partido coligado aí junto a partir do senhor para a disputa da prefeitura da cidade. Essa articulação política tão criticada pelo prefeito Falcão durante a campanha, feita agora, coloca a fala do prefeito, quando ele volta a criticar as práticas da velha política que ele tanto disse, tanto combateu durante a campanha, torna aí uma certa posição de hipocrisia do prefeito por ter assinado essas contratações, porque cargos de confiança, esses cargos o prefeito tem que autorizar essas contratações, né? Essas contratações para serem feitas tem que partir ali por parte da autorização do prefeito. E aí, qual é o posicionamento do senhor? Matheus, como eu coloquei para você, eu não quero fazer considerações de ordem pessoal. O que eu posso dizer é o seguinte, o prefeito, o governador, o presidente da república, eles têm plena e ampla liberdade de montar a sua equipe. A equipe deve ser montada naturalmente, observando o critério da competência, da ética, mas também da confiança, né? Afinal, aquele que irá ocupar a vaga de secretário, ele fala em nome do prefeito, ele delibera em nome do prefeito e o prefeito tem que ter confiança em relação àquela pessoa. Então, isso é natural na política. Eu só acho, e aí eu tomo a liberdade de fazer essa crítica aqui, não havia necessidade daquele engodo. Ah, não, foi uma empresa que foi contratada, essa empresa fez isso, fez aquilo ali, é um engodo, né? Todo mundo sabe que foi, não tem ali razoabilidade, né? Agora, o prefeito tem liberdade de nomear a sua equipe, a sua equipe foi nomeada e eu acho que a nós patentes nesse momento resta torcer para que seja uma boa administração, para que o prefeito possa conseguir realizar os seus projetos, para que a equipe demonstre eficiência e seriedade aí na gestão da coisa pública. É esse o meu pensamento e essa é a minha torcida. Um outro ponto também de polêmica, agora recente, foi colocado em pauta por um dos vereadores da Câmara Municipal, uma possível lista de fura filas, né? Falta de transparência na lista dos vacinados contra a Covid-19. Hoje, inclusive, os vereadores estiveram reunidos para instaurar uma comissão para fazer a investigação dessas denúncias. O vereador Vicente, em entrevista para nós aqui no programa de Tudo Um Pouco, afirmou que existem denúncias de pessoas nas redes sociais que não pertencem ao grupo de risco e aos grupos do Plano Nacional de Imunização, PNI, estabelecido pelo governo federal, que foram vacinados. Na sua experiência como jurista, como profissional da área, o senhor avalia que essa investigação, ela vai ter um norte, ela vai chegar em algum ponto, seja de apontar as irregularidades, ou seja de arquivar todo o processo, ou não? Eu acho que isso daí não pode ser politizado. Eu acho que a Câmara Municipal não deveria entrar nesse assunto. Não é hora para isso. Nós temos todos, é de ajudar, é de contribuir, é ver o que a gente pode fazer para contribuir nesse momento de desespero, de tristeza, de pandemia. Eu acho que esse tem que ser o sentimento de cada um de nós. Se houve aí alguma irregularidade, nós temos a Polícia Civil, tem o Ministério Público, que de maneira imparcial, serena, ponderada, fará investigação e punirá aqueles que eventualmente tenham desobedecido a ordem estabelecida pelo Ministério da Saúde. Eu acho que tudo que diz respeito a pandemia, Matheus, tem que ser feito com muito critério, com muito cuidado, não pode ser politizado, não sou a favor que a Câmara Municipal entre nessa situação, porque isso aí vai acabar virando briga política e eu acho que essa briga não contribui nesse momento. Se houve alguma imperfeição, cabe aí ao Ministério Público, de maneira discreta, ponderada, fazer a sua investigação e no momento oportuno punir quem eventualmente tenha algum tipo de responsabilidade. Eu sou contra politizar essa questão. Ótimo. Doutor Arnaldo, outro ponto também, com relação à manutenção das estradas rurais. A gente tem recebido muitas reclamações, principalmente nesse início de ano, que é um período chuvoso, mas o ex-prefeito Zé Ostaque afirmou que durante o tempo em que ele estava à frente da Prefeitura, foi um período que, de fato, isso a gente consegue perceber até pelo volume de água no Rio Paranaíba, no leito do Rio Paranaíba. O volume de chuva ano passado e nos anos anteriores foi um volume maior. Este ano, um volume menor. A gente percebe isso pelo volume do Paranaíba. Não é que agora vocês estão querendo dizer até que a chuva não quis chover para atrapalhar o prefeito. Não, não é isso. É só o caso de de citar mesmo, porque é um assunto que a gente está circulando nessa semana e, como o prefeito Zé Ostaque afirmou, estou descrevendo para o senhor, ou esse prefeito Zé Ostaque afirmou, estou descrevendo para o senhor agora, estou citando agora. E aí, o que seria mais prático para a Prefeitura com relação à manutenção das estradas rurais? Porque todos os anos a gente percebe isso e este ano a promessa era de que a manutenção seria feita com mais afinco, só que parece que não é isso que o povo da roça está sentindo. Matheus, eu falei sobre isso diversas vezes por ocasião da eleição. A fórmula que eu indiquei é que a manutenção das estradas rurais deve ser terceirizada. Na ocasião, eu propunha que o município fosse dividido em quatro grandes regiões, fizesse quatro licitações para que as empresas privadas pudessem atender e fazer a manutenção das estradas rurais. Eu falo isso e adotei essa estratégia, esse plano de governo com muita tristeza, porque é o seguinte, o meu pai foi secretário de obras aqui no Pátio durante 14 anos e, segundo a voz comum, as estradas nunca foram tão bem tratadas como naquele período. As estradas realmente eram um exemplo, prefeitos vinham de longe para saber como é que o Pátio de Minas conseguia fazer a manutenção das estradas lá naquele período e isso já faz bastante tempo. Portanto, quando eu falo que as estradas é que a manutenção deveria ser terceirizada, eu falo com tristeza, porque sou filho do secretário que fez a manutenção muito boa, que fez a manutenção reconhecida e fez exclusivamente com recursos do município. Contudo, eu tenho que admitir que a situação agora é outra, a estrutura do barracão da prefeitura é outra, a forma como o servidor público trabalha é outra, o município não tem equipe, não tem gente para conseguir dar conta dessa enormidade de estradas vicinais que o município tem. Então, eu continuo com o mesmo pensamento e vou dizer a você, a sorte é que choveu pouco, porque se tivesse chovido muito, as estradas estariam numa situação ainda pior, não tem jeito para isso, o jeito é um só, é terceirizar. Foi essa a solução que eu apontei lá em 2020, quando fui candidato, essa era a questão que eu defendia, terceirizar a manutenção das estradas rurais para que o nosso homem do campo possa ter acesso a uma estrada boa em condições para escoar a produção, para atender a sua necessidade. Um outro assunto, então, resumindo os 100 dias, o que o senhor tem a dizer como uma pessoa que está inserida na política, uma pessoa que se dedica à cidade e que ama Patos de Minas, os 100 dias do governo Falcão? Eu não acho que seja justo avaliar a administração em apenas 100 dias, sobretudo no momento de exceção. O prefeito, não apenas o prefeito de Patos, mas os prefeitos do Brasil inteiro, eles estão inteiramente focados no combate à pandemia. Essa pandemia, acredito que esteja consumindo grande parte do tempo e da energia de todos os prefeitos. Então, você fazer uma avaliação em 100 dias, eu já acho precipitado. Fazer uma avaliação em 100 dias, num período de exceção, seria, assim, inoportuno. O que eu quero dizer a você e reafirmar é, torço muito para que o prefeito leve a bom termo a sua administração, para que possa conseguir entregar aquilo que ele se comprometeu. A nossa cidade precisa de uma gestão eficiente, de uma gestão moderna, de uma gestão que entregue os resultados que a nossa população tanto precisa e merece. Acredito que daqui a um ano, talvez mais um pouco, a gente já tenha condição de fazer uma avaliação. Mas, nesse momento, eu não acho que é oportuno e não acho que seria correto avaliar com apenas 100 dias, sobretudo considerando esse momento excepcional que estamos vivendo. Eu tenho aqui a participação do ouvinte, Márcio Vieira participando. Eu queria que o Arnaldo candidatasse a deputado federal, sem outros candidatos para poder lhe atrapalhar. Está aqui a participação também do Tintin. Boa noite, Matheus. Parabéns pela entrevista. Pergunta ele sobre as estradas rurais. Acabei de fazer a pergunta, ele citou agora há pouco. Tenho aqui também a participação do Bechó. Vamos saber a... Boa tarde, Matheus Alves. Tudo na Santa Paz aí? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas? Bom, graças a Deus. Matheus, eu estou aqui ouvindo o seu programa, fazendo janta e bebendo uma lambicada. Opa! Aqui na Fazenda Fortaleza, pertinho de Patos aqui. Eu e meu amigo Cacá. Ô, Matheus, roda para nós aí, com o Pedro Bento das Estradas, sete palavras. Na hora, daqui a pouquinho. A cidade e que... Matheus Alves, eu estou ouvindo o doutor Arnaldo aí, Matheus. Ah. Eu moro no Bom Cesto e sempre sofro com as estradas e com os atoleiros. A única solução é terceirizar mesmo. Ele está certinho. Infelizmente, é duro porque ele não ganhou a eleição, né? Mas a ideia dele, para nós, na zona rural, era muito boa. Um abraço, Matheus. A participação do Bechó. Está aqui também a participação do Cristiano, dizendo o seguinte, Matheus, e a UFO? Está aqui dizendo, o doutor Arnaldo da Campanha conversou com o ministro da Educação sobre o assunto. E agora? Foram aí as participações dos ouvintes a respeito? Tem outras participações aqui, parabenizando o senhor, e também fazendo outras perguntas que eu fui fazendo ao longo dessa nossa conversa. Só fica à vontade agora para citar aí a do Bechó e do Cristiano, se for o caso. Pois é, eu quero mandar um abraço para o Bechó e para todo o povo lá do Bom Sucesso, o Tintin, meu amigo, o Marcos, o Cristiano. É uma alegria poder conversar com vocês e saber que aquilo que eu estou defendendo aqui encontra ressonância na nossa sociedade. Relativamente à UFO, Matheus, nós precisamos de uma ação política urgente para colocar aquele campus para funcionar, para retomar as obras. O fechamento daquele campus é algo que nos entristece, mas eu tenho certeza que as lideranças aqui da nossa cidade, que as lideranças da região, que eles terão aí bom senso, espírito de união para, num curto espaço de tempo, colocar a UFO para funcionar, terminar aquelas obras. Isso será um fator essencial para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa Patos de Minas. É isso, a sua consideração final, doutor Arnaldo. Antes, aqui, a participação do Elton Castro. Parabéns, Arnaldo, entrevista bastante esclarecedora. Estamos juntos. Está aqui a participação do Elton Castro. Obrigado, Elton. Agora, o seu toque final para a gente encerrar a entrevista. Olha, Matheus, eu quero agradecer a você pela oportunidade que me dá de conversar aí com seus ouvintes. Fiquei muito feliz com o convite. Estou sempre à disposição do que eu puder contribuir. Você sabe bem que eu jamais irei me furtar de ajudar Patos de Minas, de opinar aqui e ali, sempre fazendo com o intuito, com o interesse de contribuir para que Patos de Minas possa viver dias melhores. O período agora é um período de dificuldade, mas nós temos de ter esperança, saber que essa situação irá passar, a vacina aí está, e eu creio que daqui a 90 dias nós teremos uma outra realidade e aí todos nós poderemos retomar a nossa vida normal, poderemos retomar a nossa atividade sem medo. Essa é a minha torcida, essa é a minha oração e eu tenho certeza que é também a oração de todo o nosso povo de Patos de Minas. Aproveito a sua audiência, Matheus, para me solidarizar com todas as famílias que perderam um ente querido aqui em Patos de Minas durante essa pandemia. Todos nós estamos solidários, sabemos da dor, mas é preciso olhar para frente, ter esperança, caminhar e saber que daqui a pouco isso vai ficar no passado. Evidentemente que a dor e a saudade, isso você não consegue apagar, mas temos de continuar marchando, continuar aí buscando os nossos objetivos. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a você e a todos os seus ouvintes. Obrigado por ter aceito o convite, posteriormente a gente vai falar sobre o assunto Copasa, porque é um assunto que gera muita repercussão, hoje não dá mais tempo por conta do horário que já está bem avançado. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E coloco sempre o programa de Tudo Um Pouco aqui à disposição. Forte abraço, a participação do político patense e empresário Arnaldo Queiroz de Melo Júnior aqui no programa de Tudo Um Pouco. Agora eu vou para um rápido intervalo comercial e retorno na sequência.